Eu vendi o meu MS level 980 e vou ter que adiar mais uma vez aí o meu sonho do level 1000 Não vai ser essa vez que eu vou pegar o level 1000 tão rápido e aparentemente não vai ser nem 2023 Mas o futuro a Deus pertence né e como vocês sabem eu sou um adepto aí dos mercados tibianos E acabei vendo uma boa oportunidade e acabei vendendo o meu MS Mas tudo pode acontecer e eu posso acabar comprando outro MS ou outro EK ou outro Char para pegar o level 1000 Pessoal, desculpa atrapalhar o vídeo, mas eu tenho que dar um recadinho para vocês Eu estou fazendo uma rifa valendo 5 mil tibia coins E se você for o cara que comprar mais tickets da rifa você ganha 2k de TC O link está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição Vai lá e compra, o número é 70 centavos, tem 5 mil números E assim que a gente jogar os 5 mil números, vender os 5 mil números Eu vou fazer o sorteio pela Loteria Federal, beleza? Então eu aviso para vocês no Instagram, nos grupos do WhatsApp Todos estão aqui no primeiro comentário fixado, demorou? Tamo junto, molecada, valeu! Eu ainda não tenho nada preparado para um futuro Não sei exatamente o que vai acontecer Esse jarzinho aqui que está de fundo É um dos chats que eu estou trazendo para vocês aí como conteúdo lá na minha live E também vou trazer alguns vídeos dele aqui no canal do YouTube, né? Ele está level 320, mais ou menos por aí E a MS também Já tem história dele aqui no canal Mas vai ficar para outro dia eu falar sobre ele Mas se você quiser saber quanto eu comprei esse bonequinho aqui É só clicar no card, beleza? Bom, antes de mais nada Já deixa seu like aí no vídeo Faz um comentário Porque é muito importante para mim É muito importante para o crescimento do canal Você estar inscrito aqui Fazer um comentário no vídeo E dar seu like, beleza? Porque senão o YouTube não vai entregar os vídeos para você Então por favor Já deixa seu like aí Notifique-se se você está com o sininho clicado aí Porque é muito importante Ter o sininho ativado Bom, vendi o meu MS Por mais ou menos 70k de coin E eu vou contar o porquê Que foi mais ou menos 70k de coin Ao decorrer desse vídeo E não dá para saber ainda exatamente o valor Mas isso também Eu vou falar em um vídeo futuro Porque vai ter outro vídeo também Sobre o valor total desse MS Que ficou cerca aí de 70k de coin Todo mundo sabe que eu tinha comprado esse MS Lá do Umbu O Tibia Papo tinha me vendido Junto com a conta Que tinha 45% aí 50% se não me engano De loyalty ou 45% Agora fiquei confuso E eu Comprei a conta E estava achando um pouco caro Ficar com uma conta De 45% comigo Eu tenho uma de 30% E tenho uma de 35% E eu queria ter Na verdade Esse MS muito forte Na minha conta principal Eu não queria me desfazer dela Porque ela tem aquela montaria Que foi feita lá no começo da pandemia Que foi feita para ajudar Então minha conta tem aquela montaria E sempre quando eu crio um char novo Em novo servidor Ela já vem com montaria Logo do level 8 ali Eu já saio com montaria E é cômodo É gostosinho Então eu preferia Ficar com ela Aí Chegou a carta de RK em casa Eu pensei Será que eu oferto Essa conta aí? Porque se eu vendesse Já com a carta de RK Fica muito mais fácil de vender É só eu receber o dinheiro E passar a carta de RK Para o dono E o cara ficar com a conta Para ele E acabou-se Já era Não tem mais problema nenhum Então eu ofertei no marketing Pensei Não vou aceitar menos Do que eu paguei E se a conta Vier com um valorzinho Meio mequetrefe Eu também não vou aceitar Não estava com vontade de vender Mas Aconteceu Uma baita De uma proposta Vieram várias propostas Na minha mão E a melhor delas Veio Em uma parte Em TC E mais um boneco Que eu vou contar para vocês Mais lá para frente E juntando O valor deste boneco Mais as TC Eu recebi 70k de coin Ao todo Colocando tudo Que eu farmei Com a conta Não Perdão Tudo que eu paguei Na conta E tudo que eu vendi Eu tive um lucro De mais ou menos 2.600 reais Nessa conta É um valor muito grande Sendo que eu comprei Essa conta Faz dois meses Foi uma valorização Muito alta Foi basicamente 2.600 reais 1.300 por mês É um valor Muito grande Para se comprar E se vender um boneco É um trade Muito importante E por isso Eu acabei Vendendo essa conta Mas não foi nem Pela valorização Do dinheiro dela E sim Pelo outro boneco Que veio junto Com a conta Mas esse boneco Eu vou falar Em outro vídeo Porque é mais um vídeo De compra de char É mais um bonecão Muito legal Que eu tenho na minha mão E que como vocês sabem A qualquer momento Eu posso vender ele Aí também Esse boneco Já veio aqui Para o canal do YouTube Tem vídeo dele Aqui em cima também Você pode clicar Aqui no card E ver eu jogando Com ele Mais para frente Eu vou falar Sobre a compra dele E o porquê Que eu escolhi Comprar esse boneco Aquele boneco Level 900 Eu não estava sentindo Muito bem Que aquele boneco Era meu É... Eu já joguei Até o level 770 Do 770 Eu comprei outro char Joguei até o 930 Esse aqui Eu comprei No 954 E levei ele Até o 980 Mas Ele tinha 11 runas E tinham duas runas Que eu não estava Me sentindo muito Confortável com elas Então de alguma forma Eu senti que aquele boneco Não era muito meu Que não Não tinha muito a ver Com as escolhas Que eu faria Para ter um char Então por exemplo As 9 runas principais Tudo bem As outras duas runas Eu escolheria outras E... Essas duas runas Nem eram um problema Porque tanto faz A gente nem vai usá-las mesmo Então... Não importa muito Se fosse as que eu queria Ou aquelas duas Mas ficava com aquele sentimento De que Nossa Eu acho que esse boneco Não é pra mim Não é o meu Ainda não cheguei No boneco que eu quero Esse bonequinho Que eu estou jogando aqui Ele tem 7 runas E tem um monte de bichinhos Que eu nunca faria o bestiário E vários outros Que eu gostaria de fazer Que eu ainda não fiz Então eu sinto muito mais Esse boneco sendo meu Do que aquele Teve outros bonecos Que eu comprei Que eu me senti muito mal De vender assim E pensava Nossa cara Esse boneco aqui É a minha cara Esse boneco tem tudo Que eu quero Esse boneco tem tudo Que eu preciso Esse boneco é o... É aquela coisa Mas acabei vendendo E esse daí Eu não tava sentindo isso Então foi mais fácil de vender Fora que O dinheiro que Veio de Tibia Coins Pra mim Me ajudou muito Principalmente na Double Porque eu posso trabalhar Vendendo e comprando Tibia Coins Pra quem não sabe Eu vendo e compro Tibia Coins O meu link Tá no primeiro comentário fixado Aqui também Se caso você quiser Comprar Coins comigo Caso eu não esteja online Você pode comprar Coins Com moedas Que também tá no primeiro comentário fixado E se você quiser jogar E apostar Tibia Coins Pode comprar lá Pode jogar lá No Tibia Blackjack Beleza? É só clicar aqui embaixo Tem high low Tem dado Tem um monte de jogo legal Pra você jogar E apostas esportivas também Sempre que você apostar Alguma coisa Com o meu link cadastrado Eu ganho um dinheirinho Lembrando que apostas Não é dinheiro extra É um jogo E você pode perder dinheiro também Então Eu consegui trabalhar bem Com essas Coins Principalmente na Double Então eu tive Uma baita de uma valorização Mais uma grana Na minha mão Pra eu trabalhar E agora Eu tenho mais um boneco legal Jogando E mais uma oportunidade De trabalhar esse dinheiro Pra fazer Eu ganhar alguma coisa Porque vocês sabem Que tá complicado demais Ganhar dinheiro Vocês estão vendo A minha batalha Esse ano Não tá sendo fácil Inclusive Se você quiser ajudar Os links também Estão no primeiro comentário fixado Tem o LivePix Que você pode mandar A mensagem lá pra live Ou você pode virar Membro aqui do canal do Youtube Que aí vai ajudar O canal a crescer E trazer conteúdo De mais qualidade pra cá Eu tô tentando Me esforçar ao máximo Pra isso Mas explicando um pouco Também De o porquê Que eu vivo Comprando e vendendo bonecos Muita gente acha Que eu sou viciado No bazar Mas na verdade não Eu preciso criar bonecos Pra conseguir criar conteúdo E às vezes Pra conseguir multiplicar o dinheiro Como foi nessa venda aí E também me ajudou Obviamente criando conteúdos Tanto com aquele boneco Quanto o novo que eu comprei Quanto com esse vídeo E vai ter outro vídeo Então sempre tem vídeos E coisas interessantes Pra eu trazer pra vocês E é como eu estivesse falando Pra vocês As minhas atividades aí Nos mercados financeiros Tibianos E como que eu ganho dinheiro Porque essas vendas de chars Elas realmente Me ajudam bastante Então é isso aí Vendi o meu boneco Por 70k de coin Lucrando aí 2.600 reais Fazendo um belo De um trade E ainda ganhando dinheiro Em cima de vídeos E também Na compra e venda De tibia coins Eu espero que vocês tenham Curtido esse vídeo De compra e venda de chars Mas tome cuidado Sempre quando você for Fazer essas compras Nem sempre elas vão dar certo Assim como as minhas Tem dado E como vocês viram Aqui no card também Eu me dei mal Nos vídeos lá De compra e venda Em Etebra Então nem sempre Eu saio ganhando nessa Mas juntando Esse trade De Chandebra Mais de Etebra Eu to no lucro Então curte e compartilhe Se inscreve no canal Mas para todo mundo É muito nóis Valeu Tchau tchau Falou Fui